A CIDADE NO BRASIL Estão mortos! Estão mortos! Os índios estão mortos! Então, por que está vivo? Odeio homens covardes que fogem do campo de batalha. Jogue os problemas no fornal, no fornal! Jogue! Ria! Ria! Jay, venha cá. Eu tenho uma ideia. Eu acho melhor o mestre das bestas e eu nos juntarmos. Olha aqui, gordo. Fique fora do meu caminho. Não quero sua ajuda. Jay! Jay! Por favor! Não quis dizer. Fiquei com medo. Jay! Eu quero o bem passado. Fiquei com medo. Por favor, não me mate. Não! 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 Por favor! Não! Não! Por favor, não faça isso comigo! Sua vez, Cretinha. Jay! Por favor, Jay! Não! Cadê do Veta Doidão? Não! Espero que o turno da noite saia melhor. Não, records... Temos que correr. Ele vai mandar uma patrulha. É, mas depois do peixe. Agora vamos cuidar do esqueleto. Ouça. Não é nada. Não é nada.